Gostei, 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 Gostei Fuzil Eu sou o imperador O fogo da noite Eu sou o imperador Eu sou o imperador O fogo da noite Eu sou o imperador Hoje vem agradecer O sentimento De nobre poder Agora é minha mãe Da minha igreja A cada promessa Minha mãe Só tem poder Pra acertar Pra mim e atrasar Alcançar A santofóris E a devoção A benção e a santa morriam E pra se pedir Pra agradecer Eu sou o imperador Eu sou o imperador Eu sou o imperador Do conard Eu sou o imperador Agora é minha mãe Uau Люbe Eu sou o imperador Loçabe Eu sou a misericórdia Eu sou a misericórdia Agora é minha mãe De na pace Agora é minha ciência Que mais juros O perfume E doce, peruco e bubado O brilho diz assim Vamos lá, vamos lá Sou infelizista, perfeito ao amor Pichão, pichão A geração índia, perfeito ao estar Perfeito, amor, desaporte Pichão, matrimônio e pirâmide Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O vento é o oração Pra te dar-lhe muito amor Sou infelizista, perfeito ao rir Amém, amém, amém O meu sombra é uma oração Pra te dar-lhe muito amor Eu sou liberador e vou cantar Amém, amém, amém O meu sombra é uma oração Pra te dar-lhe muito amor Eu sou liberador e vou cantar Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém O meu sombra é um poder E eu sou liberador e vou cantar Amém, amém A salva do Adorno E a devoção Amém, amém A salva do Adorno O que é a rua, não falta o que vou salvar Eu sou o lixar, salve os guerreiros pra brincar Senhora Bahia do Mar, joga aí na evangelha O que é a rua, joga aí na evangelha O que é a rua, joga aí na evangelha Vai! E onde vem? Vão, vã! Vão, vã! Vem, vã, vã! Não swing, não swing, não swing! Ó Virgem, ó Virgem, vida será doida por nós, seja a nossa voz, água doce, viúvo e lugar, refugiu, 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 oi! Fui fechar, dentro da floresta, apaga a nossa linda, oi, 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 oi! Vem com a gente aqui para casa, vem com a gente, vem com a gente! Vem com a gente! Sou o imperador e vou cantar com fé Você! A melhor reação O meu celular é uma oração E sem viração, sem virada Sou o imperador e vou cantar com fé A melhor reação A melhor reação Nós devemos agradecer Você tem medo de não ter medo A melhor reação A melhor reação A cada promessa me apagar Sou o imperador e vou pensar A minha ameaça ao trans A melhor reação A melhor reação A melhor reação A melhor reação É isso É isso E agradeço Você tem medo de não ser Você tem medo de não ter medo Oi, ói, 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 ói Gratidão é olhar por nós, seja a nossa voz Água doce, viola do mar O brilho de chacinho fez praia só chorar Doente é gastar, venido ao adolescente A paz de lança índio, quando dança Eita o amor de Deus, pode deixar A verdade é a emoção, o amor é Vem com a gente, vem com a gente Sou imperador e vou cantar com fé Amém, amém Oração, gratidão e muito amor Sou imperador e vou cantar com fé Amém, amém Hoje vem agradecer O sentimento de pobre poder Reborei minha mãe, a minha descerá A cada cor, essa alegria para Sou imperador e vou cantar Da minha casa alcança A salvação, a minha descerá Que, porém, amém Aquilentes ? Amém